Salve galera aqui, quem tá falando é o G7 do canal G7 Bahia na Estrada. Hoje, 30 de março de 2018, 6h39 da manhã na rodovia do Tietê, na área do desembarque, aqui filmar um pouco com vocês. Há pouco movimento ainda. Primeira parte do vídeo de hoje, ó o mirim aí, ó, vai dar desembarque aí. Olha os carros, o resto de hoje. A Isara acabando de postar. Nesta senhora lá de Assis também, tá dando desembarque. Tem o Catu lá. Olha lá, um carro extra. Line 2. Olha mais um, ó. Tá com o mirim também. Olha lá. 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 Olá! Acabou de dar desembarque, no leste está sem ir na hora. 845 km. Olha a GTV também lá. Olha a gente está chegando aí. Olha a GTV. 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 Mais um bom tijão. Olha lá, dois gontijos e um e-São Geraldo. Olha lá, dois gontijos e um e-São Geraldo. Olha lá, dois gontijos e um e-São Geraldo. Olha lá, dois gontijos. Olha lá. 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 o canal 5.5 Agora vou pegar aqui, a gente está no Duramaia Para finalizar o vídeo Desde já agradeço a quem está assistindo o vídeo Gostou do vídeo, deixa o like Se você gostou do canal, se inscreva no canal Ative o sino para não perder nenhuma notificação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.